Vamos lá para isso Vamos lá, se o rolê maluco começar agora Tá vermelho? Tá gravando, vamos lá Vamos lá, tá caído, né? O rolê maluco Você é vermelho? Tá gravando É... Salve, salve e a Alexa que vamos lá Eita, muito bom É isso aí, a cobrilha é muito misturada aqui Tudo junto misturado, vamos que vamos Vamos nessa Vamos lá, vamos lá Olha que boa de louco Eu também Ela me bota todinha, meu irmão Ai, vai, vai Ela me bota todinha Vou nessa E o bota voando fechado Eu vou que virar bicho Tá gravando, meu pirreira Cheira A merda é um doido aí A merda é um doido Olha lá a chave, hein? Olha lá que gera, pô É muita boa, rapaziada A merda, إن o bota doido Wow É, vamos lá É muito louco, velho, cara É João Fá façon A merda é Doido Oxe, acho que tem dois sem bota aqui, velho Nunca bota, velho É, lá em pé A sombrilha é grande, viu? Então é isso aí, rapaziada Aquele rolé de segurança Que Deus possa nos levar e possa nos trazer em paz Apesar que eu tenho já um acidente aqui, cara O Lex arrebentou a pista, o torreiro era aqui Ele foi dar um RR aqui, acabou caindo Mas o torreiro veio, e não era muito grave O negócio é caçar o Lex Vixe, tá que pesado Igual o Lex é achado Tá achado Essa combina vira vídeo Olha, fica na Lex aqui Esse rato é igual a que vai, viu? Olha Tem igual a que vai, velho E aí E aí E aí Olha a chave, olha o Felipe Doutorão, cara vem aí moleque, não é chave moleque, não é chave, só tá saindo muito tarde cara, saindo mais cedo E aí rapaziada, que é o Felipe Doutorão, cara, a chave é muito agona, querendo até encaixar a chave molequeada Deixa eu ver aqui, o Felipe Doutorão tá aqui na frente O que é isso? Mas a chato é! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.